Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago para vocês como está usando a Elytra aqui no MCP 0.17.0 Recebi bastante comentário pedindo para eu ensinar, então se você já curtiu a ideia Peço muito apoio de vocês deixando aquele likezão maroto porque me ajuda muito mesmo galera E antes de mostrar para vocês aqui como está usando a Elytra Eu queria mostrar outro recurso que foi adicionado na 0.17.0 Que foi o limite de altura galera, foi aumentado para 256 blocos, olha só que da hora E eu basicamente subi aqui essa estrutura para estar mostrando para vocês mais alto como está usando a Elytra Então vamos colocar aqui, equipar a nossa Elytra como se fosse um peitoral Mano, estou parecendo uma baratinha, olha isso galera Caraca, e para usar é super fácil, você vai pular e vai pressionar o botão E assim que ele for pressionado você vai ter que se direcionar Vai ter que aprender a estar controlando o voo Porque basicamente o que você faz com a Elytra é planar, ok? Ela é um item que você usa para estar planando e conseguindo aterrissar sem tomar dano de queda Olha só que fera isso, eu consigo aqui estar subindo, consigo estar descendo também um pouco Porém se eu mirar aqui para baixo eu vou cair de uma vez e vou morrer Meu Deus do céu galera Enfim, olha só que fera, deixa eu ver se eu consigo aterrissar Será que eu vou conseguir sem tomar dano? Vamos ver, caraca, vamos, 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 vai, vai, vai Nossa, meu Deus do céu, o que que é isso? O que foi que eu fiz galera? Enfim galera, como vocês viram é um pouco difícil de estar controlando Porém a prática leva a perfeição, né? Para vocês conseguirem aprender a controlar direitinho Vocês vão ter que estar praticando com a Elytra, certo? Mas basicamente esse daqui é o tutorial Espero ter ajudado vocês Se vocês gostaram já sabe, deixa aqui like, seu maroto Compartilha e comenta porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Temos vídeos novos todos os dias Então inscreva para ficar por dentro de todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Você também vai estar encontrando o aplicativo do canal Baixe e instale em seu dispositivo Para receber os vídeos assim que sair No mais é isso Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui!